Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Top 10, onde você encontra as melhores recomendações e análises para tornar suas escolhas mais simples. No vídeo de hoje vamos mergulhar no universo dos frigobares retro em 2023. Estamos prestes a apresentar o Top 10 dos melhores frigobares, incluindo as marcas Mideia, Filco, Consul, Brastemp e EOS. Você se pergunta, é bom? Bom, melhor frigobar em 2023? Fique ligado para descobrir! Sabemos que escolher o frigobar perfeito pode ser um verdadeiro desafio, com tantas opções no mercado. Mas não se preocupe, estamos aqui para te guiar. Antes de começarmos, não se esqueça de conferir os links na descrição do vídeo para adquirir o seu frigobar ideal. E fique até o final, pois no final, indicaremos dois produtos que podem ser exatamente o que você está procurando. Top 10 frigobar retro, 95 litros, preto, 110V, Mideia, MRV-10P1. Se você busca funcionalidade e funcionalidade, o frigobar Mideia MRV-10P1 é uma escolha certa. Com capacidade de 95 litros, oferece espaço suficiente para armazenar suas bebidas e alimentos favoritos. Seu design retro em preto confere um toque de sofisticação a qualquer ambiente. Além disso, sua voltagem de 110V garante uma operação eficiente. Principais características Capacidade de 95 litros Design retro em preto Tensão de 110V Prateleiras para organização personalizada Não perca tempo! Adquira o seu frigobar Mideia MRV-10P1 através do link na descrição e eleve o estilo e a praticidade na sua casa. Top 9 frigobar a usar esse compacto 71 litros branco FB81-220V O frigobar a usar esse compact FB81 é a escolha ideal para espaços compactos. Com 71 litros de capacidade, ele oferece espaço suficiente para suas necessidades de armazenamento. Sua cor branca e voltagem de 220V se adaptam a qualquer decoração. Principais características Capacidade de 71 litros Design compacto em branco Tensão de 220V Eficiência energética Não perca a oportunidade de adquirir o frigobar a usar esse compact FB81 através do link na descrição e otimize o espaço em sua casa. Top 8 frigobar PH85 Platino 68 litros prata escuro Filco O frigobar Filco PH85 Platino é a combinação perfeita de estilo e desempenho. Com 68 litros de capacidade, ele é compacto e eficiente. Sua cor prata escura confere um toque sofisticado ao ambiente. Principais características Capacidade de 68 litros Design em prata escura Design em prata escura Eficiência energética Controle de temperatura ajustável Não perca a chance de adquirir o frigobar Filco PH85 Platino através do link na descrição e tenha um aliado de elegantes em sua casa. Top 7 frigobar Filco PH85 Platino O frigobar Retro Filco PH100RV é uma verdadeira joia vintage. Com 87 litros de capacidade, ele oferece espaço de sobra para seus e bebidas alimentares. Seu design retro é um charme à parte. Principais características Capacidade de 87 litros Design retro Controle de temperatura Prateleiras interessantes Não perca a oportunidade de adquirir o frigobar Retro Filco PFG 100RV através do link na descrição e traga um toque retro à sua casa. Top 6 Frigobar Consul 117 litros com gaveta multiuso CRC12CB Se você precisa de espaço e detalhes, o frigobar Consul CRC12CB é a escolha perfeita. Com generosos 117 litros de capacidade, este frigobar oferece espaço de sobra para todas as suas necessidades de armazenamento. Além disso, possui uma gaveta multiuso que torna a organização ainda mais fácil. Principais características Capacidade de 117 litros Gaveta multiuso para armazenamento prático Eficiência energética Controle de temperatura ajustável Não perca a oportunidade de adquirir o frigobar Consul CRC12CB através do link na descrição e tenha um aliado de espaço e características em sua casa. Chegamos ao top 5 pessoal. É fundamental assistir até o final para não perder nossas recomendações finais. Top 5 Frigobar Retro 95 litros Vermelho Rubi Mideia MRV10V1 O frigobar Mideia MRV10V1 é uma fusão de estilo retro e funcionalidade moderna. Com 95 litros de capacidade, este frigobar oferece espaço suficiente para suas bebidas e alimentos. Seu design vermelho rubi adiciona um toque de moda a qualquer ambiente. Principais características Capacidade de 95 litros Design retro em vermelho rubi Eficiência energética Prateleiras para organização personalizada Não perca tempo! Adquira o seu frigobar Mideia MRV10V1 através do link na descrição e leve um toque retro à sua casa. Top 4 Frigobar Brastemp Retro 76 litros Branco Brás 088BB O frigobar Brastemp Brás 088BB combina estilo retro e eficiência. Com 76 litros de capacidade, ele oferece um ótimo espaço de armazenamento. Seu design branco é atemporal e se adapta a qualquer decoração. Principais características Capacidade de 76 litros Design retro em branco Eficiência energética Controle de temperatura ajustável Não perca a oportunidade de adquirir o frigobar Brastemp Brás 088BB Através do link na descrição e adicione um toque retro à sua casa. Top 3 Frigobar Duplex Els FB140D 88 litros Preto O frigobar duplex Els FB140D oferece singularidade e espaço com seus 88 litros de capacidade. Com duas portas, permite que você armazene diferentes tipos de alimentos e bebidas com facilidade. Seu design preto é elegante e moderno. Principais características Capacidade de 88 litros Design duplex em preto Eficiência energética Controle de temperatura independente para ambos os frascos Não perca a oportunidade de adquirir o frigobar duplex Els FB140D através do link na descrição e tem um frigobar versátil em sua casa. Top 2 Frigobar Filco PFG50P 6 níveis de ajustes 45 litros 1400 watts O frigobar Filco PFG50P é compacto e repleto de recursos. Com 45 litros de capacidade, ele é perfeito para espaços menores. Possui 6 níveis de ajuste de temperatura e 1400 watts de potência, garantindo o desempenho que você precisa. Principais características Capacidade de 45 litros 6 níveis de ajuste de temperatura Potência de 1400 watts Eficiência energética Não perca a chance de adquirir o frigobar Filco PFG50P através do link na descrição e tem um frigobar compacto e poderoso em sua casa. Top 1 Frigobar 93 litros Branco 110V Mideia Chegamos ao topo da lista! O frigobar Mideia de 93 litros é a escolha número 1. Com amplo espaço e design em branco, combina perfeitamente com qualquer ambiente. A voltagem de 110V garante eficiência energética. Principais características Capacidade de 93 litros Design elegante em branco Tensão de 110V Prateleiras para organização personalizada Não perca tempo! Adquira o frigobar Mideia através do link na descrição e tem o melhor frigobar em sua casa. Queremos chamar a atenção para dois produtos incríveis da lista. Frigobar 93 litros Branco 110V Mideia e o top 3 Frigobar Duplex Eus FB140D 88 litros preto Não perca a chance de adquirí-los através dos links na descrição do vídeo. E agora queremos ouvir vocês! Quais desses frigobares você compraria? Se você já possui algum desses produtos e tem alguma opinião, compartilhe nos comentários. Não temos vínculos com nenhuma marca e adoraríamos criar um fórum com as melhores opiniões dos nossos seguidores. Antes de encerrar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e assim não perder os nossos próximos vídeos repletos de dicas e recomendações. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Obrigado por estar conosco! E aí E aí